E aí, pessoal, tudo bem? A gente chegou no nosso último vídeo. Eu espero que você tenha absorvido muito conteúdo, muitos ensinamentos. E, bom, antes de eu me despedir, vamos falar da última estratégia, a estratégia de sistemas. Bom, a estratégia de sistemas é a conclusão da inovação, quantificação e organização do programa de desenvolvimento. Então, a gente tem que ter essas estratégias em mente para conseguir concluir esse programa de desenvolvimento e não concluir de qualquer jeito, mas de um jeito que seja muito benéfico para você e para o seu negócio. Bom, são três estratégias. A primeira, o sistema de concretos. Bom, o sistema de concretos, pensa que é aquela coisa fixa, aquela coisa sólida. Um computador é sólido, uma mesa é sólida. Então, é aquilo que não tem vida. E depois vem o sistema flexível, que são as coisas que têm vida. É como você, como um roteiro, como um gráfico de organização. O gráfico de organização e o roteiro, ainda que sejam concretos, mas aquilo ali transmite uma ideia, um ensinamento. Então, aquilo comove uma ação. Então, aquilo tem vida. E, por fim, vem o sistema de informação, que são aqueles relatórios, artigos que nos notificam das ações da empresa, o que está acontecendo, a questão dos números, a parte mais chata, que é a quantificação. Bom, pessoal, a gente está terminando o nosso curso do resumo do livro Empreender Fazendo a Diferença. Eu espero que você não tenha esquecido daquele pacto que a gente fez lá no começo, de que você vai ler o resumo, porque ali tem bastante coisa também. Aqui é uma forma mais mastigada de transmitir esse conhecimento para você. E qualquer dúvida, deixa que vai ter um espaço para a gente estar conversando e tal. Também leia o livro, se possível. Mostra também para mim. Fala comigo do que você interpretou sobre esses pontos que a gente destacou. Até para você abrir minha mente, para a gente consiga debater de uma forma muito legal, para que eu aprenda com vocês e, de alguma forma, vocês também aprendam comigo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e um abraço e um abraço.